Falando sobre este assunto, porque a Mariana Baierle hoje vai nos trazer dicas da área da saúde. Lembrando que hoje é uma importante data para ser lembrada pelas mulheres. Que data é essa, Mariana? Boa tarde. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde aos nossos convidados. Hoje, dia 5 de fevereiro, foi instituído o Dia Nacional da Mamografia. Essa data, ela demarca aí uma lembrança às mulheres sobre a importância de realização desse exame, que é a mamografia. E através da mamografia, a gente pode identificar o câncer de mama. Infelizmente, o câncer de mama é hoje o principal câncer que causa mortes entre as mulheres. É o câncer com maior taxa de mortalidade. Mas o problema principal está na falta de diagnóstico da doença. Porque 95% dos casos, quando diagnosticados no início, eles têm uma taxa de cura bem alta, na ordem de 95%. Ou seja, o problema principal é a falta de diagnóstico. Ou seja, realizar essa mamografia é fundamental. E o câncer de mama, ele se manifesta de diversas formas. Mas a principal delas é através de nódulos ou caroços, que são a forma mais conhecida, mais popularmente conhecida entre as mulheres. Mas existem também as microcalcificações, que são identificadas apenas com o exame da mamografia. E também uma outra forma um pouco mais rara é através de sangramentos ou descamações na própria pele da mama, principalmente na região dos mamilos. E de modo geral, o câncer de mama vem crescendo em todo o mundo, principalmente em países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que para o ano de 2014, agora, esse ano, estão previstos 57 mil novos casos da doença. Ou seja, muitas mulheres devem adquirir, infelizmente, o câncer de mama esse ano. Mas aí, justamente por isso, a importância da realização desse exame para prevenir e identificar logo no início. Porque quando identificado no início, o câncer pode ser tratado e aí tem essa taxa tão alta de 95% de cura. Então, é um exame bem simples, é um exame ambulatorial, deve ser realizado anualmente, as mulheres acima de 40 anos realizar anualmente, junto com acompanhamento ginecológico, prevenção também do exame também preventivo ao câncer de colo de útero e um check-up geral da saúde da mulher. Então, para marcar essa data, dia 5 de fevereiro agora, o dia nacional da mamografia, a gente vai deixar disponível na nossa página, no Facebook, diversos institutos e organizações que trabalham com a saúde da mulher, dão dicas de prevenção ao câncer e todo tipo de informação, você pode tirar dúvidas ali nos nossos links que nós vamos disponibilizar. Então, acessa lá o facebook.com.br cidadania.tv e lá você busca todo tipo de informações, pode tirar outras dúvidas também e deixar sugestões também aqui, é claro, para o nosso programa. A gente está esperando a participação de todos. Ok, Mariana, é importante lembrar que mamografia também, sistema único de saúde, é possível fazer, é disponível. Com certeza. Todo ano tem que estar sempre se cuidando, as mulheres tem que estar atentas e realizando aí sempre esses exames preventivos, né? Sempre melhor prevenido que depois lá na frente ter alguma notícia, né? De que está com a doença e não identificou antes. Então, identificando no início, tudo bem mais tranquilo. Ok, tá? Obrigado, Mariana. Até amanhã. Cidadania faz agora um breve intervalo, nós já voltamos. O Seminário da Juventude Rural e Agricultura Familiar, que iniciou hoje aqui em Porto Alegre, é o tema do Cidadania de hoje. Estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, e o aluno da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, Anderson Rodrigo Richter. Secretário, retomando um pouquinho o assunto sobre tecnologias, que o Anderson até trouxe um pouco, como é possível levar tecnologia para o meio rural? Por exemplo, hoje o jovem vive com a tecnologia tanto para trabalhar quanto para se divertir, é um entretenimento, né? E como levar para o meio rural, sendo que muitas vezes sequer tem sinal de celular? Esta é uma das tecnologias hoje, a questão da comunicação, ela virou uma infraestrutura produtiva para o campo. A energia elétrica, quando chegou alguns anos atrás, era luz para a casa. Hoje é energia para movimentar a propriedade. E são as carências que tem hoje no campo. Então, de fato, sem energia elétrica na propriedade, sem telefone na comunidade, sem estrada lá que chega até a propriedade, não adianta o governo dizer, os pais dizerem para os jovens para ficarem lá. Ninguém fica num lugar que não tem futuro. Mas hoje estamos evoluindo muito, a energia elétrica já chegou em todas as casas, agora tem um problema de qualificar a energia. O que está muito forte é chamado lá a luz fraca. Quer dizer, o cidadão compra lá uma ordenhadeira mecânica, ele compra um resfriador, ele compra o motor da irrigação, ele compra o triturador e liga na tomada e não funciona porque a luz não dá conta. E as concessionárias, infelizmente, não conseguem responder a esta demanda ainda. A energia elétrica no campo, ela cresce em torno de 10% ao ano a demanda e as concessionárias não conseguem cobrir o passivo que tem. Então, o tema de colocar infraestrutura à disposição dos agricultores familiares lá na sua propriedade é o desafio do próximo período. Talvez seja por isso que nos últimos 10 anos, no Rio Grande do Sul, 276 mil agricultores gaúchos saíram do campo. E talvez eu tenha a convicção que foi por isso que a ONU definiu que este ano é o ano internacional da agricultura familiar. Esse esvaziamento do campo. Quando vem o diretor da FAO aqui no Rio Grande do Sul e nos diz de cada oito pessoas que vão dormir à noite, uma dorme com fome no nosso planeta e que o campo está esvaziando, significa a tendência de que a fome vai aumentar. Então, precisa a sociedade começar a refletir a importância estratégica que tem valorizar esse setor que é o produtor de alimentos. E nós já estamos avançando. Não basta produzir alimentos. Queremos alimentos saudáveis. Para isso tem que ter uma educação adequada. Para isso tem que ter tecnologia. Eu acho que está se desenhando esse novo modelo gradativamente. A Embrapa, em 10 anos, dobrou o seu orçamento. Nós, em 3 anos de governo do Estado, dobramos o investimento na EMATER, por exemplo, com uma assistência técnica à extensão rural pública do Estado, contratado pelo Estado. As escolas começam a se estruturar. Por quê? Porque o mundo começa a se dar conta que, bom, se os alimentos começam a escarcear de tal forma, e eu acompanho as manchetes da imprensa nos últimos 4, 5 anos, e a gente percebe que as manchetes se repetem. Alimentos puxam a inflação. Disparam preços alimentos. Por conta dos alimentos, a inflação disparou de novo. Quer dizer, os alimentos estão na pauta do dia, no mundo inteiro. Estão na pauta da inflação, estão na pauta da escassez de alimentos, estão na pauta das manchetes da fome. Então, mais do que nunca, a ONU se dá conta que está na hora da sociedade começar a refletir sobre este setor e valorizar este setor. Por isso, a tecnologia e a infraestrutura são elementos essenciais para motivar o jovem a ficar lá e para garantir a produção de alimentos insuficiente para atender a demanda a começar da família, da comunidade, do país e do planeta. Anderson, tu mora no meio rural. Acesso à internet, as redes sociais, tecnologia, isso faz parte da vida do jovem do campo hoje? O que precisa melhorar para levar, para que o jovem também se sinta incluído nesse processo? Sim, atualmente não faz parte da rotina jovem, porque é difícil o acesso à internet no interior, no campo lá, pelo menos na minha região, é muito difícil o acesso à internet. A internet que chega em casa, ela chega de baixa velocidade, muito caro. O Brasil é conhecido pelo país onde há mais abuso em relação à cobrança de internet e esse ocorre principalmente no interior. E sinal de celular e telefone, telefonia fixa também, são de muita má qualidade, sabe? Chegam, só que chegam de má qualidade. Isso é uma questão bastante complicada mesmo. Esse é um dos grandes desafios, né? A Secretaria de Comunicação. Eu tenho dito, se o telefone está ruim em Porto Alegre, que é a capital, você imagina uma comunidade lá do interior, afastada da sede do município, se chega... Mas, inclusive, você tem poder para cobrar das empresas de telefonia, é isso, secretário? Olha, se criou o mito de que quem tinha que regular os serviços públicos eram as tais das agências reguladoras. Aí temos a Anatel, temos a Anel, que regula a energia, a Anatel, os telefones, e assim vai. E as agências parecem ser reguladoras do interesse da concessionária, e não do interesse do cidadão. Isso eu tenho dito para eles várias vezes, inclusive a nossa Agerx. Não dá para uma agência reguladora regular apenas o interesse da concessionária. Tem que regular o interesse da sociedade. Porque a energia elétrica está com problemas, a telefonia está com problemas, e aí vai. As agências reguladoras, teve todo aquele debate, vamos privatizar, porque a privatização e a agência reguladora vai colocar um trabalho profissional, porque ela é uma agência de Estado, não é uma agência de governo. Ela é uma agência de Estado, sim, só que não conseguiu resolver o problema. Então, nunca se investiu tanto nesse país em infraestrutura como agora, e nunca faltou tanto. Por quê? Porque o país estava há três, quatro décadas estagnado. De repente, começa um novo modelo de desenvolvimento a partir da entrada do governo Lula no governo, democratiza o crédito, democratiza os recursos, a agricultura começa a investir, o país começa a incluir pessoas no processo de desenvolvimento, e aí faltam estradas, faltam portos, faltam aeroportos, faltam energia elétrica, faltam telefonia. É a demanda de um país que cresce e que a infraestrutura não consegue acompanhar o crescimento econômico. Secretário, nosso tempo aqui no Cidadania acabou hoje, mas esse é um assunto bastante importante que a gente volta e meia, a gente retoma esse debate sobre a importância da agricultura familiar, permanência do jovem no campo, e a gente deseja sucesso nesse congresso, nesse seminário, na verdade, e também nas políticas públicas de Estado para que surja um efeito para jovens como o Anderson poderem ficar nesse meio rural. Nós agradecemos também a sua companhia, a sua audiência. Nós ficamos por aqui, até amanhã.